O melhor momento da sua tarde, Judite, venenosa. Fabiolinha, alegria vem, concorrente, contratação, vem, princesa, show, depressão, show, mamão, show, Fabiola, show. Vamos direto para os assuntos, porque Fabiola está recheada de atrações. Gente, que história é essa que o filho da Gal Costa está pedindo na justiça? A exumação do corpo da própria mãe. Gabriel, filho, quer saber o que levou a cantora, a mãe, à morte. Ele quer saber o que de fato aconteceu com ela. Gabriel quer transferir também os restos mortais da famosa cantora daqui de São Paulo para o Rio de Janeiro. Ô, Fabiola, conta essa história para a gente. Ele quer a exumação do corpo da própria mãe. Sim, ó, primeiro porque a Gal queria ser enterrada no Rio de Janeiro, era a vontade dela. Só que a empresária da Gal, a Vilma, que se diz viúva da Gal, decidiu enterrar a Gal aqui em São Paulo. Então o filho quer fazer a vontade da mãe. Então, isso. Esse é um ponto. Esse é um dos motivos. Ele era menor de idade quando a Gal morreu em 2022 e então ele não podia decidir nada. Então o que decidiu foi a Vilma, a empresária, a viúva. Agora o Gabriel, ele quer levar os restos mortais da mãe para o Rio de Janeiro, para fazer a vontade da Gal. Só que não é só isso. O filho da Gal, ele quer exumar o corpo da cantora para descobrir qual foi o verdadeiro motivo, o real motivo da morte dela. Vocês lembram quando a Gal morreu? Que não ficou muito claro na época. O atestado de óbito dizia que a Gal morreu de infarto, mas o filho alega que ela já enfrentava um câncer, que era um câncer de cabeça e de pescoço, e ele, o filho, acredita que isso pode ter sido a razão da morte. Então ele quer saber exatamente o que aconteceu, que ele acha que tem algumas coisas obscuras aí nessa história. Inclusive, o fato da viúva ter falado, não, ela não vai ser enterrada no Rio, vai ser aqui em São Paulo, ele também achou estranho. Agora, o filho da Gal, que agora fez 18 anos, entrou com processo na justiça também, contra a viúva da Gal, para brigar pelos bens da mãe. No caso da exumação, o advogado dele, desse rapaz, tem que pedir à justiça e dar motivos para que possa ter, não é assim, eu quero exumação. Não é bem assim. E aí quem pode dar um veredito certo para exumação é o médico que cuidava da Gal Costa. Agora, eles estão em pé de guerra? Eles estão, estão brigando na justiça para a derança. E essa história aí da exumação aí, inclusive saiu lá na Folha, e ele dá essas alegações aí, que primeiro que ele quer levar o corpo da mãe para o Rio, e também porque quer saber o motivo da morte. Outra bomba de Fabiola Raipzig, vem, vem, vem. Outro famoso pode ter o corpo exumado? Fabiola vai contar quem é. Um outro famoso também pode ter o corpo exumado, porque um rapaz entrou na justiça alegando ser filho deste famoso. Entrou na justiça, quer um exame de DNA. Quem é este famoso, que é um dos maiores nomes da história da música brasileira, e pode ter o corpo exumado? É o Tim Maia. Tim Maia. Quase 26 anos depois da morte dele, pode ser que tenha aí a exumação do corpo do Tim Maia. Os advogados de um coreógrafo chamado Rodrigo Rezende pediram que o teste de DNA fosse realizado com material genético, que já foi retirado do fêmur do Tim Maia, numa outra ocasião. Só que o filho, o único filho que é reconhecido aí oficialmente do Tim Maia, que é o Carmelo Maia, se recusou a fornecer o material genético. Agora, esse coreógrafo entrou na justiça para tirar uma dúvida que o persegue há 20 anos. A mãe dele também era dançarina e era muito próxima do Tim Maia. E em 2012, o corpo do Tim Maia já tinha sido exumado para uma outra ação para reconhecimento de paternidade, só que dessa vez o resultado foi negativo. Então agora está na justiça aí esse coreógrafo para pedir a exumação novamente do corpo do Tim Maia. Ué, mas se já tem o exame da primeira exumação, é só fazer o comparativo. Mas aqui, então, mas era uma outra coisa, era uma outra coisa, era um outro teste de paternidade. Não necessariamente pode usar o mesmo material com outro processo. Por isso que pode ser que aconteça a exumação do corpo do Tim Maia, que para mim é um dos maiores nomes da música brasileira. E no caso do Carmelo, o Carmelo só se a justiça determinar, porque de vontade própria ele não está a fim de ceder nada. Não, ele não quer ceder o que já tem ali de material genético do pai. O Carmelo, que já vive em pé de guerra com o Léo Maia. Sim, o Léo Maia, o outro filho do Tim Maia, que não é biológico, mas seria o filho ali de... Como é que fala? Um dos meus sonhos é ver o Léo Maia e o Carmelo juntos. E eu também, eles são brigados, eles são brigados. Que eles façam as pazes e que eles possam desfrutar, desfrutar da carreira do Tim Maia. Fazendo shows, fazendo peças de teatro, viajando o Brasil, enchendo ginásios, estádios, fazendo, sabe, as lindas músicas do Tim Maia. Do medo dos Maia. Sabe? Porque o Tim Maia, o Tim Maia, o Léo Maia, ele canta, Tim Maia, ele cantou. E o irmão, o Carmelo, irmão por parte de mãe, né, na verdade, não quer que ele cante as músicas do Tim Maia. Eles são brigados, eles vivem em pé de guerra na justiça, irmão. Então, eu não sei quanto que a família ganha com as músicas do Tim Maia. Não sei, não faço ideia. Mas eu vou criar aqui uma situação, vou inventar, tá? Só pra gente poder entender. Vamos supor que a família do Tim Maia ganhe por mês 500 mil reais. Oi. Faz de conta, tá? Eu não sei. Pode ser menos, pode ser mais, pode ser muito mais, pode ser muito menos. Eu não sei. Se você... Você quer ganhar lá 500 mil por mês. Que já é bastante. Direitos autorais das músicas. Se você se junta e fala assim, a família Maia tá unida e a gente vai viajar o Brasil, esse valor vai subir assustadoramente. Shows, eventos, camiseta com a foto do Tim, entendeu? Você foi no show do Tim? Não, nem ele. O professor não brincava ele, porque às vezes ele não ia. Eu acho que aí é... Não ia, né? Cara, pra mim, um dos caras mais geniais da música. Mas aí, acho que mais é o Carmelo aí, né, que não tá afim, né? Esse não tá afim. É, o Carmelo não gosta do Léo Maia. Mas a mãe é a mesma, né? A mãe é a mesma dos dois. Pelo amor de Deus. Agora, gente, eu descobri uma coisa essa semana, até anotei aqui. Você se lembra daquela música, Judite? Qual? Doce, doce, amor. Eu vou te encontrar, seja onde for. Sabe quem é o autor dessa música? Quem? Raul Seixas. Mentira! Eu não sabia. Eu soube essa semana. Eu não sei. Eu cantava. Gerra Adriani cantava, exatamente. Doce, doce, amor. Bom, mas não tem nada a ver com a história. Olha, você não achou nada, assim. É, eu não achou nada, assim. Como diria o Teletubbies, e daí? A família não tem nada a ver com a história. Só porque eles anotaram. É verdade. Ó, seguinte. É porque eu acho que o Tim Maia tá nessa primeira prateleira aí de grande compositor, cantor e tal. Dessa vez o Naldo passou dos limites. Para o que você está fazendo agora, mas agora ninguém se mexe na tua sala. Nem respira. Naldo Beni diz que estava na Dutra, vindo pra São Paulo, acabou a gasolina e ele fez o próprio combustível dentro do carro. Detalhe, ele estava a... 490 km por hora, segundo ele. Gente, eu quero imagens, eu quero imagens. Agora há pouco a gente mostrou um caso ali da região da Dutra, da Ayrton Senna. O Naldo disse que estava voltando do Rio pra São Paulo, vindo do Rio pra São Paulo, não prestou atenção, acabou a gasolina e faltavam alguns quilômetros pra chegar no posto. Ele estava sozinho. Pra não largar a Porsche ali, a sua máquina, o seu carrão, ele pegou o material que tinha no carro, fez o próprio combustível e conseguiu chegar no posto. O engenheiro Naldo Beni. Olha, olha o que foi o combustível que ele fez. Eu vou falar os ingredientes. Mas ele mesmo vai falar? Tem ele falando. Nossa, quais são os ingredientes? Eu vou só adiantar aqui o que ele falou, depois nós vamos mostrar ele falando aqui. Pode mudar o mundo. Isso, vai cair o valor do dólar. Agora eu vou falar uma coisa, vocês vão ficar berges com os ingredientes que ele colocou. O quê? As substâncias. Vamos lá. Ó, como que se faz combustível quando acaba o seu carro, a gasolina, o álcool, o diesel do seu carro? Você coloca azeite. Azeite. Água oxigenada. Curuz. Água, água, água normal. Ah. E xixi. Ah, meu Deus. Curuz. Não façam isso, pelo amor de Deus. Não, mas ele que falou que deu certo. Mas já vou adiantar, porque tem gente que vai fazer essa experiência. Se for isso verdade, Portugal, por exemplo, vai ser a maior potência do mundo. Porque a produção de azeite é a Itália. E a produção de xixi, então? É. Epa! Mas ele tinha azeite e água oxigenada no carro? Ele falou que tinha. Tinha tudo isso dentro do carro dele. É uma gaiva. Porque ele toma muito azeite. Água oxigenada, porque ele andou de cabelo. E xixi, porque ele estava com o tapete xixi. Agora, eu até falei hoje de manhã, que a gente estava ali na reunião nossa aqui. Se a gente não podia fazer esse teste, vai testar no carro do Gotinho. E não deixou. Claro que não. Aí, ele dava 490 por hora na Dutra, ele disse. E a Dutra, quanto é? 120? 120. No máximo. No máximo. E ele ainda levantou... Ele levantou o carro blindado. O carro blindado é pesado. Com a mão. Caramba! Bom, você está achando que eu estou louca falando isso, né? Então, olha ele falando. Fala, gente. Dica de utilidade pública, vamos chamar assim, tá? Esse é um papo muito importante que eu passei por isso esses dias. Nessas minhas idas e vindas para São Paulo, de carro. Tem uma pista, Rio de Janeiro, né? A gente vem do Rio de Janeiro para São Paulo pela Dutra. A Dutra, logicamente, ela tem lugares que tem radar de 90, de 80, até de 100. Só que quase chegando em São Paulo, esqueci o nome dessa pista, só que eu sei que o radar dela é até 120. Só que essa pista, ela tem um problema. Ela não tem, por quase duas horas, ela não tem posto de gasolina, que é um problema grave, né? Banheiro público ou dentro de uma loja de conveniência, porque não tem nem posto e nem banheiro. Ou seja, hoje, né, eu ando de Porsche, por graças a Deus, e eu quis testar o carro nessa pista que o radar vai até 120, eu meti 490, dentro dessas quase duas horas aí, eu meti 490 no carro, sem pena, o carro é sensacional, um carro blindado, um carro seguro. Então eu vim a 490, só que eu me desliguei, eu me distraí dessa questão do combustível, e o combustível acabou. Como é que você se vira numa pista que é praticamente deserta, eu sem gasolina, mas eu tinha dentro do carro algumas coisas, né, o que é que eu fiz? Eu comecei a pensar, assim, eu tomo azeite de vez em quando, por conta das juntas no corpo, dos ósseos, né, ela traz uma elasticidade pro corpo, o azeite, né, até pra mente é bom. O que que eu fiz? Eu ando com muita garrafa d'água dentro do carro, porque eu bebo muita água, eu ando, eu tava andando com água oxigenada, aquelas coisas que tavam andando pintando o cabelo, né, quase que frequentemente. Gente, o que que eu fiz? Eu misturei azeite, dei uma esquentada no azeite pra ficar parecendo óleo diesel, botei a água oxigenada, botei água, água porque tinha uma garrafa que ainda tinha água, eu tava muito apertado, gente, eu mijei dentro da garrafa d'água, preparei naquela intenção com o pensamento positivo de que aquilo substituísse a gasolina ou se transformasse num combustível novo, olha bem o que eu fiz, eu primeiro pra fazer o combustível ter uma pressão maior dentro do tanque de gasolina que eu fiz, eu soprei, eu soprei dentro do tanque, eu soprei forte dentro do tanque, aí joguei o combustível dentro, né, joguei, consegui derrubar o combustível ali dentro, o que eu criei, né, essa mistura toda doida, e o carro pesa mais ou menos 30 toneladas, só que aí eu consegui levantar com as duas mãos, eu tava sozinho nessa via, nessa viagem, eu consegui pegar com as duas mãos e levantei, com cinco palmos do chão, a Porsche blindada, com 30 toneladas mais ou menos, eu consegui levantar ela, tirar ela do chão, sacudir um pouco do lado esquerdo, fui pro outro lado pra sacudir o carro também pra levantar, pro combustível se mexer ali dentro, no desespero, sozinho, sem combustível no carro, eu sacudi no carro, quando meu telefone toca, só acho que o telefone tava no bolso esquerdo, então eu consegui, falei, cara, uma mãe casada, sabe como é, né, pô, tem que atender esse telefone que deve ser minha mulher, dito e feito, ela me ligou, mô, como é que tá, só que eu segurei o carro com a mão direita, só com a mão direita eu fiquei segurando o peso do carro pra não deixar ele parar de balançar ali dentro, que eu queria fazer o combustível se mexer, fiquei segurando com ela, mô, calma, eu já te ligo, tô aqui num problema aqui e tal, fui pra dentro do carro, pensamento positivo, foquei, liguei o carro, o carro pegou, gente, andei mais quatro quilômetros, consegui chegar no próximo posto de gasolina, ou seja, use a iniciativa, a inteligência, a fé. Gente, olha, ele é um humorista, ele tá fazendo piada, né, eu só queria falar o seguinte, Ronaldo, cuidado com essas brincadeiras que você faz, porque eu tava olhando agora aqui, você tem 20 milhões de seguidores nas redes sociais, vai ter gente metendo azeite no carro pra ver se, pegando azeite na casa da avó e enfiando no carro. E o azeite tá caro, viu? E outra pergunta, como é que você conseguiu esquentar? Você esquentou com o acendedor de cigarro do carro? Como é que ele conseguiu esquentar o azeite? Outra coisa, como é que o teu carro pesa 30 toneladas se um carro forte, que também é blindado, pesa 8? Tô vendo aqui, ó, um carro, um carro forte, blindado, aquele, aquele, esse aqui, ó, esse carro aqui que leva dinheiro, é blindado, é blindadão, tem um cofre, pesa 8, o teu carro pesa 30. E você carrega com uma mão só? E você carrega com uma mão só, porque a outra você tá tendendo um moranguinho. E andou 490 por hora, quanto ando com Fórmula 1? Fórmula 1, o máximo é 360, um carro, outro, que pode até alcançar uma velocidade maior que essa, mas na Dutra você teria se matado, você teria sumido com a 400 por hora. Ainda disse que foi na Serra das Araras ainda. A questão é a seguinte, cara, deixa eu só falar uma coisa pra você, é, cuidado com essas brincadeiras, porque você fala que vai ter gente que vai acreditar e vai querer fazer igual, tem que tomar cuidado, um pouco mais de responsabilidade, porque vai ter gente enfiando azeite no carro do pai e amanhã o carro não vai funcionar. É, e o cara vai falar, o Naldo fez isso, ô Naldo, você quer aparecer, meu filho? É óbvio que ele tá brincando. Só, é tudo bem, mas pô, mas ele fala sério, né? Ele fala sério, mas é óbvio que ele tá tirando o carro. Ó, eu mesmo queria fazer o teste do carro do Gotino hoje. É, vamos fazer no seu carro pra ver se é mal. Por isso, você tá me devendo uma porta que você amassou uma vez. Eu não amassei. Atenção, gente, criminosos. O Naldo, cuidado, cuidado. Ah, tem comentários? Fabiola separou comentários? Ah lá, o pessoal, olha lá. Vamos lá, olha aí, o pessoal chamou dele de Petronaldo, Fabiola. Ó, pronto, agora surgiu a nova empresa de petróleo, ó. Petronaldo. Olha lá, Gotino, uma porta de 30 toneladas blindada a 490, esse deve ter sido o próprio Elon Musk que projetou e te deu pra testar. Agora a NASA vem. Aqui de baixo eu não tô enxergando. Olha lá, tá. Ainda bem que não tinha banheiro, senão ia ficar sem combustível. Sensacional. Olha, ainda bem que não tinha banheiro, senão ia ficar sem combustível. Ó, uma coisa interessante, a 490 por hora, ele faz São Paulo-Rio em uma hora. É, então. Isso é mentiroso. Vai levar bastante multa mais. Mentiroso, mas mentiramente pra caramba. Eu só acho que ele faz essas brincadeiras, mas tem que tomar cuidado porque ele influencia a pessoa. É, isso aí. A preocupação é, a molecada hoje pegando o azeitezinho, aquele azeitezinho que a gente põe na macarronada, faz um xixizinho, põe no carro do pai, amanhã o pai vai pegar e... E o carro não pega. A Judite faria isso fácil. A Judite faria fácil. Tudo que o Naldo fala, a Judite acredita. No carro do pai dela, o Gotinho. Eu ia testar o... Vamos lá. Criminosos se passam por Yasmin Brunet pra dar um golpe na mãe dela, a Luísa Brunet. Sabe aquele golpe do mudei o número do telefone, mãe, agora eu tô nesse aqui, faz um pix? A Luísa Brunet caiu ou não? Virou o caso de polícia? Olha só, vou falar se ela caiu ou não. Ela recebeu mensagem do golpista e ela escreveu que Yasmin tinha mudado de número de telefone. Como se a Yasmin tivesse mandado a mensagem pra mãe. Sim, sim. Ela foi lá e colocou a mensagem, a Yasmin falou, mãe, mudei de número de telefone. O que aconteceu? A Luísa percebeu que se tratava de um criminoso aí e escreveu na postagem, golpe, assalto. Olha lá, ó. Vou usar este número provisório até eu me organizar, ok? Mãe, olha lá, boa tarde, mãe. Eu vou mudar de número. Aí a Luísa foi lá e postou na rede social e falou, gente, golpe, assalto. Não acreditou. Olha aí. Gente, vamos lá. Chegou a hora do jogo do sim ou não. Todo mundo adora essa brincadeira. Nós vamos fazer agora a brincadeira do sim ou não e você vai poder participar aí na sua casa. Judite, você é menor, você não pode brincar. Opa, tá bom. Seguinte. Fabiola, Lombardi, a brincadeira do sim ou não vocês sabem. Você pergunta e eu respondo sim ou não. Se for sim, você continua perguntando até você acertar quem é o famoso ou a famosa. Tem uma celebridade aqui atrás. E eu vou mostrar também como é que tá o placar de Fabiola e Lombardi. Tá sete a quatro. Lombardi tem que se recuperar. Jogo do sim ou não. Peguei o celular aqui. E aqui eu tenho as informações. Jogo do sim ou não começando. A Fabiola já falou, me ajuda. Falei pra ajudar. Sem ajuda. É minha amiga. Não. É sua amiga. Você é mãe dela. Eu não sou mãe dela. Seguinte. Jogo do sim ou não. Aqui tem um famoso. Você pergunta. Resposta foi sim. A gente continua. Você continua perguntando. A resposta foi não. Passa pro próximo. Você em casa pode brincar. Prestando atenção nas respostas. Vamos começar? Fabiola Raipert. Você sempre começa. Faz pergunta. Presta atenção, hein. É homem? Sim. É ator? Sim. É apresentador? Sim. Ah. Ah, eu vou ficar bravo. Tá moleza, cara. Ator, não vou ver. É um apresentador ou ator polêmico? Não. Lombardi. Não. Ator, apresentador, cantor. Tem programa na televisão? Sim. Ele leva os beijinhos do Lombi como se fosse um livrinho. Ai, que bonitinho. Tá tudo na mão. A gente fica até o Cidade Alerta aqui, se você quiser. Eu tô com o tempo livre. Tem novela daqui a pouco. O cara é casado? Casado, sim. Tem filhos? Sim. Tem três filhos? Não. Errou. Ele canta? Você já falou? Sim. Não falou. Eu perguntei se era ator e apresentador. Não perguntei quem é ator. Sim. Ele canta também? Sim, vocês vão ficar brigando. Sim. Ninguém tinha perguntado o cantor. Cada um faz o seu jogo, vai. Não, mas sério, ninguém tinha perguntado o cantor. Não, ele que falou cantar por livre... Então ele é cantor, você falou que ele é casado, não tem três filhos, tem filhos. E ele... Sabe se já deu alguma confusão de ele trair a mulher publicamente? Não. Então ele trai pelas costas. Não. Ele trabalhou na televisão. Ele trabalhou em teatro? Sim. Ô, louco, bicho. Ah, esse é tão difícil. É, tá difícil mesmo, cara. Ô, Iglesias! Cala a boca. Quer pensar aqui, cara? Vai. Trabalha na televisão? Você já falou que... Sim. O programa é aos domingos na televisão? Sim. Eu já sei quem é, posso falar o nome? Pode falar, eu vou me posicionar aqui. E se for, a gente abre, é ponto pro Lombardi. Atenção, quem é Lombardi? Rodrigo Faro. É Rodrigo Faro? Ponto pro Lombardi! E aí ficou fácil. Ah, como ficou fácil? Domingo, o que você falou? Não. Sem graça. Quer revanche? Tem mais um. Eu quero mais um. Deixa eu ver aqui, consultar aqui o Gustavo. O Daniel Martins, Claudinha. Ih, essa aqui nós vamos ficar até sete horas da noite. Que difícil. Vamos lá? Fabiola, começa. Como é que é, Durião? Vem, vocês estão saindo do cenário, não sei o que vocês querem ir embora. Vocês estão quase no metrô Barrapunas. É que a gente é tímido. Vai, começa. É mulher? Sim. Não vai andando pra trás. Tá bom. É loira? Não. É morena? Sim. É atriz? Sim. Trabalha na televisão? Sim. Joga bola. Joga o quê? Bola. Bola, não. Joga bola. Quieta. Joga bola. Quieta, que me tira a concentração. Tem programa na televisão? Não. Não. Não vai andando pra trás, você vai sair do estúdio. Peraí. A tua... É atriz, né? Você falou. Atriz. A tua... É... Ela é casada? Não. É noiva? Viúva. É viúva? Estou dando ajuda, vai. Daqui a pouco acaba o programa. É viúva. Vamos lá. É... Viúva. Já me separa. É... Não tem a mínima. Dá mais uma dica. Não, você tem que perguntar. Dá mais uma dica. Vai e vou. Pergunta. É viúva. É atriz. É atriz, é viúva. Viúva. É viúva. E é morena. É. É bonita. 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 Sim. Tem quantos anos? Não é sim ou não. Sim ou não. Tem 50 anos. Não, você fez mais de 50 ou menos de 50? É, mais de 50. Sim, mais de 50. Cara, eu não sei o que é. Quem é o cantor? Passo. Está em alguma novela agora? Não. Trabalha na TV Record? Não. Calma, gente. Não é fácil. Eu vou ganhar um ponto. Eu vou entrar aqui nesse rango. Caramba. A gente está até suando gelado. Uma dica. Uma dica. Isso. Mais de 90 anos. Eu vou chutar. Fernanda Montenegro. Ponto para Fabiola Raipert. Você falou mais de 90 anos. Eu não devia ter dito isso. Eu gostou da vida. Você tem 90, você devia ter dito. Ele pode acertar, eu não. Não temos tempo de mais nada. Troxão. Você pediu a dica. A hora que eu dei a dica, você não gostou da dica. Você devia ter dito. Você falou. Eu tenho mais de 90. Você devia ter dito. De 70 a 90. Eu devia ser a Laura Cardoso. Troxão. Ele está até vermelho. Beijinho do Lobby, vem. Beijinho do Lobby. A Bruna é prima da Paola Viana, nossa colega aqui da Record. Deu a luz ao Henrique. Henrique chegou nesse mundo de Deus. Beijo, Henrique. Para o Renatinho Ferreira, lá de Vila Escaba. Para o Abrão Miguel, para a Carol, para a Manu, para o Arthur e as tias Leia e Ivete, da família do saudoso Jorge Miguel. Boa. E também para a Liane Percolst e Rui Grande do Sul. Quem faz aniversário hoje é a Zoraide Delfino, lá da Zona Leste. Vai, Fabiola. Eu quero mandar um beijo para a gente também. Eu esqueci de anotar. Dona Fátima, lá de Tupã, está assistindo a gente. Judite, tem beijo. Eu vou mandar um beijo para a Marlene Camareira e para todos os nossos amigos do acervo. Aê, Júlia. Arrumou confusão lá no acervo e está puxando o saco. A gente, porque ela está arrumando de confusão, você não acredita. E agora? Você não tem? Já mandei, já mandei. Mandei para a Dona Fátima, lá de Tupã. Mandei para a Dona Fátima, lá de Tupã. Rápido, hein? O pensamento do longo. Quando está em pé, é rapidão aqui. Então, vou aproveitar mais um beijinho aqui, ó. Ivanildo Tavares, Sueli Vitorelli e Cida Sábio, Zé Charia. É. É, porque eu achei que estava atrasado. O pensamento do lombi agora. Agora com vocês, o pensamento do lombi. Olha, isso aqui é legal pra caramba, hein? Não existe força maior que a força de uma mulher determinada. Olha só! Olha, quando é determinada, cara, ó. Parabéns. Repete aí, repete aí, enche a tela, deixa eu ver. Não existe força maior que a força de uma mulher determinada. Então, vocês homens que se cuidem, viu? Ficou bonito. Ficou bonito. Demais, demais. Ficou bonito. Gente, o Balanço Geral de hoje foi demais. Que programa especial. Eu saio daqui realizado, satisfeito. Programa maravilhoso. Notícia, informação, prestação de serviço. A gente começou o programa hoje com uma imagem ao vivo de um homem sendo resgatado com um helicóptero. A gente mostrou tudo, resgate. Vou encerrar esse programa fazendo uma homenagem especial ao corpo de bombeiros que salvou este homem num prédio no bairro do Tatuapé, na zona leste de São Paulo. Duriel vai colocar a imagem pra gente aqui. Olha só, o helicóptero nosso flagrou. Ele tava fazendo um reparo, uma manutenção no prédio e ele acabou ficando pendurado. Tem um problema no andame ali. Os bombeiros correram lá e salvaram este homem. Olha que imagem. Então, a gente encerra com uma homenagem especial ao corpo de bombeiros. Beijo, Judite. Obrigado pela companhia. Tchau, Fabiolina. Até amanhã. Tem rebancha, hein? Tem rebancha, hein? Amanhã é sexto, hein? Sextou! Vem aí a novela Terra Prometida. Tchau, tchau, minha gente. Até amanhã. Fiquem com Deus e a gente encerra com essa imagem maravilhosa. Obrigado, Corpo de Bombeiros. Vocês são incríveis. Tchau, tchau. Até, Neto. Continua, não.